Hoje eu cheguei à conclusão Que o dono do meu coração não sou eu Ele se entrega e se apaixona E esse alguém nos abandona E quem sofre sou eu Coração, aceitei o seu jogo Tantas vezes pus a mão no fogo Mas me dei mal Pois se apaixona pela pessoa errada Não me obedece, não pensa em nada Inconsequente esquece que nós dois sofremos iguais Coração, você não é culpado Eu não sou certo, você não é errado Apenas sonhei, você acreditou Coração, vamos tomar cuidado Parando esse jogo, esse fogo cruzado Afinal de contas, quem acaba perdendo Sou eu e você Coração, aceitei o seu jogo Tantas vezes pus a mão no fogo Mas me dei mal Pois se apaixona pela pessoa errada Não me obedece, não pensa em nada Inconsequente esquece que nós dois sofremos iguais Coração, você não é culpado Eu não sou certo, você não é errado Apenas sonhei, você acreditou Coração, vamos tomar cuidado Parando esse jogo, esse fogo cruzado Afinal de contas, quem acaba perdendo Sou eu e você Sou eu e você Sou eu e você Eu também Eu acho que está no meio Eu também Eu também Eu também Legenda Adriana Zanotto